Muito boa noite a todos. Olá, Lúcio de Filosofia, que se reúne aqui nesta noite para ouvir o professor Rúlio Cabreira. Eu gostaria de apresentar, vou tomar alguns minutos para fazer esta apresentação, é como que uma apresentação pública da presença do professor Rúlio Cabreira entre nós, ele está aqui desde abril, como professor visitante, ele escolheu, o que nos dá muito orgulho, esta instituição, para terminar um livro. Então, o projeto que o traz aqui, inicialmente, é o projeto de reduzir um livro, não sobre esse tema específico, sobre o qual ele tem grande interesse no momento, mas sobre um outro tema que tem interessado a ele durante muitos anos, que é o tema da lógica. Ele tem textos, ainda de juventude, sobre, isso foi ruim agora, né, Cabreira, esse texto de juventude, como que há de ver, texto sobre lógica, e ele veio aqui terminar um livro, então, sobre lógica, um comentário crítico a certas posições lógicas, defendendo uma posição própria. Isso diz muito sobre o professor Cabreira. Ele sempre teve uma atitude frente à filosofia, que é uma atitude propositiva com respeito a temas e posições. Propositiva no sentido de confrontar-se com elas e apresentar a sua própria posição. Nós temos uma certa história de trabalhos conjuntos. Do meu tempo, ainda, no centro-oeste do Brasil, o Cabreira é um professor na UNB, esteve já no Rio Grande do Sul como professor em Santa Maria durante alguns anos, e nos encontramos em Brasília. E a nossa interação se deu em diferentes áreas. Primeiro, a filosofia da linguagem, que é um tema que também é caro ao professor, sobre o qual escreveu um livro, cuja primeira edição se esgotou e agora está numa segunda edição, que se chama Margem das Filosofias da Linguagem, que faz exatamente o cruzamento entre duas tradições que não se cruzam tão facilmente. E, sobre isso, também temos artigos que escrevemos criticando um ao outro. Então, há aí alguma produção conjunta interessante. Isso para mostrar que o percurso do professor Rúlio Cabreira tem sido também um percurso de discussão com filósofos do Brasil. E discussão com posições de filósofos no Brasil. Eu citei o exemplo de nossa cooperação, mas isso aconteceu com diversos outros personagens e diversas outras figuras, inclusive figuras aqui da Unicinos, que estão conosco, como o professor Simi Lima, com o qual ele tem uma longa discussão, participou do Coloca no ano passado. Então, o professor Rúlio Cabreira tem um histórico de discussão de problemas em filosofia, mas também de discussão com filósofos no Brasil. Além de um interesse que também vocês terão a oportunidade de experimentar, que é o interesse pelo cinema. Há um texto que foi discutido essa semana passada sobre filósofos no cinema e está dentro do campo do interesse do professor Rúlio Cabreira. Bom, hoje o tema, cujo título vocês viram anunciado como uma propaganda, o título atual eu não vou revelar, porque eu não consigo devorar esse título deste tamanho, mas o professor vai lê-lo em seguida. mas vale a pena dizer que essa discussão sobre filosofia no Brasil e o que ele apresenta agora é fruto de uma preocupação com o modo como se faz filosofia por essas bandas. E essas bandas não são apenas as brasileiras, mas também as latino-americanas. Ele esteve recentemente numa viagem à Argentina, frequentou outros países latino-americanos com essa mesma preocupação. como é que se faz filosofia na América Latina. Tem um grupo na internet que faz essa discussão já há alguns meses, uma discussão bastante intensa. Então, há aí uma reflexão acumulada e nós vamos ouvir hoje uma reflexão que eu poderia dizer não está terminada. Então, é uma reflexão em curso. E tenho certeza que nós vamos nos beneficiar muito dessa discussão e, portanto, dou as boas-vindas ao professor Rúlio Cabreira para, aqui, em nome do corpo de ciência dessa instituição, professor, muito obrigado e também tem a palavra. Muito obrigado. Eu entendo que a interação entre filósofos tem que ser uma coisa real. Então, nesses dias, não faz um mês que eu cheguei aqui, eu já me ocupei com a leitura de muitos textos dos professores da casa. Eu tenho lido já os textos e livros do Luiz Rosen. Cadê, Luiz? Estive vendo algumas coletâneas de artigos de Cecília Pires, do professor Castor, do professor Mário Fleig, obviamente, lendo textos do professor Adriano, interagindo com a professora Sofia, com Alfredo Culleton, inclusive lendo textos que estão mais longe dos meus interesses imediatos. Eu li, por exemplo, nesses dias, um artigo do Inácio Helfer sobre Herder, que me interessou muito, que tem alguma relação com a questão do pensamento latino-americano, uma relação indireta. Então, bom, chegou o momento de eu devolver um pouco essa interação, que eu espero que se estenda a outros professores da casa com os quais ainda não falei. Talvez, a partir dessa fala, seja possível essa interação. Bom, são muitas coisas que eu quero lhes dizer. Eu preciso muito de vocês, preciso muito da sua atenção. Os pensamentos são densos, são históricos e são sistemáticos e precisam de uma certa paciência. Mas eu garanto que se vocês têm essa paciência de acompanhar, eu acho que vamos ter um bom aproveitamento de um tema que interessa a todos vocês, que interessa especialmente aos alunos e também aos professores. Na verdade, o que eu quero lhes dizer hoje vem da confluência de duas experiências minhas recentes. Uma, a escrita de um livro que ainda não consegui publicar, apesar que o livro já está terminado faz uns três anos, mas não por acaso eu não consigo que uma editora queira publicá-lo. O livro se chama Diário de um Filósofo no Brasil. A segunda experiência foi mencionada pelo professor Adriano, foi uma viagem, um pouco uma viagem mítica às minhas raízes argentinas que eu fiz durante o mês de março. Durante todo o mês de março eu estive viajando pela Argentina, pelo sul da Argentina, pela Patagônia, até chegar no extremo sul, em Ushuaia, e depois voltando passei por Buenos Aires e pela minha cidade natal que é Córdoba. Córdoba tem uma das universidades mais antigas de Latinoamérica, deve ser a terceira mais antiga do início do século XVII. Bom, e tanto nessa viagem mítica quanto nesse livro mal dito que eu não consigo ainda publicar, ele está em uma editora nova, agora vamos ver se essa vez dá certo, nessas duas experiências a minha preocupação foi a questão de um filosofar ibero-americano no contexto mundial atual. Eu vou falar aqui de filosofar ibero-americano em lugar de latino-americano, tem razões para isso que seria um pouco longo explicar, mas enfim, eu prefiro essa terminologia. bom, vocês devem ter visto aí um título um pouco comercial que eu dei assim meio às pressas, o título é O que você prefere ser? Um grande comentador ou um pequeno filósofo? Essa categoria de pequeno filósofo vai aparecer aqui na minha fala, só que eu mudei um pouco o título, na verdade eu coloquei esse título só para enganá-los e fazer com que vocês viessem aqui, eu já consegui meu propósito, na verdade meu estudo vai ser mais dirigido à questão da filosofia no Brasil, esse é o título longo que o professor Adriano prefiriu não apresentar, seria a questão da filosofia no Brasil no contexto de uma reflexão sobre civilização e barbárie no pensamento argentino. Então, de alguma forma, em um determinado momento da minha fala, uma espécie de corte, eu vou falar um pouco a vocês acerca da situação argentina em filosofia. Não sei se isso interessa a vocês, espero que interesse, porque seria o primeiro experimento de um cruzamento de informações que infelizmente a gente não tem com o atual sistema de difusão das informações filosóficas. É como se, às vezes eu costumo fazer um desenho para os alunos, como se todos os países ibero-americanos, e não só os ibero-americanos, tivessem umas flechas para o pensamento europeu, e cada país ibero-americano tem umas flechas para o pensamento europeu, mas não há flechas entre eles. Ou seja, nós não sabemos o que fazem os ecuatorianos, os ecuatorianos não fazem a menor ideia do que fazem os argentinos, os argentinos não têm a menor ideia do que se faz no Brasil. Recentemente, eu fui convidado na minha cidade natal, Córdoba, não sei se eu vou ainda, para um encontro no final de julho, início de agosto, para apresentar um trabalho sobre filosofia no Brasil lá. E no convite, eles colocam que seria muito interessante para eles porque eles não sabem absolutamente nada das atividades filosóficas brasileiras. e a gente está nos preliminares, mas de alguma maneira a gente já está mordendo no assunto importante que é essa incomunicação entre nós. Então, a minha fala de hoje carregará uma crítica, eu espero que construtiva, contra certos aspectos das maneiras como os estudos filosóficos são hoje conduzidos em todo o mundo, mas, em particular, vou me referir ao Brasil. E em determinado momento, farei essa comparação com a situação da rede. Bom, os países ibero-americanos têm se perguntado, às vezes, em diferentes momentos das suas histórias, acerca da existência ou não de filosofia entre eles. Eu, na Patagônia, no sul da Argentina, comprei isto que parece um dicionário, parece um livro, mas, na verdade, é uma revista dedicada ao problema que existe na filosofia argentina. todo um montão de estudos dedicados a essa questão. Ou seja, é uma pergunta que surge no contexto venezuelano, no contexto equatoriano, no contexto mexicano. E essa é a primeira coisa que me interessa apontar. Quando vocês começam a pensar em filosofia no contexto ibero-americano, vocês começam pelo problema da existência mesma dessa filosofia. E isso é uma coisa importante. Obviamente, quando essas pessoas se perguntam acerca da existência de filosofia em um país, não devem estar se perguntando a obviedade de se existem ou não atividades filosóficas nesse país. Não devem estar se perguntando se se dão aulas de filosofia nesse país, se há congressos de filosofia nesse país, se há revistas de filosofia nesse país. Obviamente, a resposta é afirmativa. Claro que em todos esses países se dão aulas de filosofia, há congressos de filosofia e há revistas de filosofia. Essa não é a pergunta. Quando se pergunta se existe filosofia nesses países, não se está perguntando essa trivialidade. Se está perguntando o quê? Bom, pergunta-se se existe um filosofia com feições próprias, como alguns países europeus têm. Nem todos, né? Por exemplo, a Bélgica não tem. Se há filósofos brasileiros ou argentinos, pensamentos filosóficos significativos pensados nesse lado do mundo. E para os mais éticos, que possivelmente sejam grande parte dos meus colegas na universidade, se trata em muitos casos de ver se essa pergunta faz algum sentido ou se essa pergunta é algo perfeitamente absurdo. Então, não sei se captam a primeira ideia importante que eu acho que devemos estudar. Quando os países sibero-americanos se perguntam por filosofia, se perguntam pela própria existência dessa filosofia em um sentido não trivial. e essa a mim me parece a primeira diferença. Se vocês me perguntassem quais são as diferenças que você vê entre a filosofia desde Iberoamérica e a filosofia europeia, eu diria essa, uma diferença um pouco heideggeriana, né? A primeira diferença entre nossa filosofia e a filosofia europeia é que a filosofia europeia não tem que se posicionar diante da filosofia europeia. E isso é fundamental. Parece um truísmo, mas é absolutamente fundamental. Quando você vai fazer filosofia europeia, você já cai em cima de um autor ou de uma temática. Quando você vai fazer filosofia em Iberoamérica pensando realmente na significação de ter um pensamento, você está perguntando pela existência dessa filosofia e ainda não sabe se ela existe. A nossa filosofia é já um problema em sua própria instalação no mundo, não apenas por constituir uma cultura problemática dentro da Europa, como poderia ser o caso de Portugal, por exemplo, ou da Áustria, mas pela circunstância até certo ponto humilhante de nossos países terem sido colonizados por países europeus, pelo fato de nós dever ter lutado de maneiras mais ou menos violentas, os argentinos lutaram muito mais violentamente que os brasileiros, por exemplo, pela nossa independência política e cultural e de uma maneira que não acaba de consolidar-se nunca, nem mesmo hoje. A nossa cultura, compreendendo a nossa filosofia, começa por ser uma cultura subordinada, submetida, subjugada e dependente. Mas isso faz, e esta é a segunda ideia que eu queria passar para vocês hoje, isso faz com que essa cultura seja agora, de uma maneira inevitável, uma cultura em processo de autoafirmação, de reação, de liberação, ou, utilizando uma palavra que eu gosto muito, de insurgência, gosto muito dessa palavra insurgente, se chama uma enorme avenida do México, que atravessa toda a cidade do México, não sei se alguém conhece, se chama avenida insurgentes, às vezes você está em insurgentes altura 300, você tem que ir a insurgentes altura 10 mil, gosto muito da palavra insurgência, e eu a transformei em um termo técnico, do que eu estou tentando pensar, eu acho que a nossa cultura, se pensada a sério, é uma cultura de autoafirmação e uma cultura insurgente, por que isso? Porque nascimos da dependência e nós queremos pensar que contra isso, qualquer movimento que fizermos vai ser contra isso, ou deveria ser, pelo menos. e se algum colega me diz, veja, cabra, a mim não me importa isso, esse não importar se terá sido um posicionamento diante da dominação como outro qualquer, que era meu bem. A dupla dependência e insurgência faz parte da origem não eliminável desse pensar. Isso é a minha primeira hipótese aqui. Pois quando todo pensar começa a desenvolver-se, já está independente, ou seja, já nasceu cativo. Não da mesma maneira como, por exemplo, o cartesianismo teve que se livrar da escola. ou a filosofia alemã de início do século XIX teve que se liberar do hegelianismo. Não. É uma libertação mais radical. Radical no sentido de raiz. De uma maneira que compromete o próprio ser, que não pode não reagir contra o ser de um dominador que nos descobriu, nos invadiu, nos impôs à sua cultura, destruiu as culturas autóctonas e manteve um tratamento assimétrico conosco até os dias de hoje. por exemplo, na hegemonia das suas línguas sobre as nós. Já devem ter notado que quando nós vamos palestrar na Alemanha ou na França ou nos Estados Unidos temos que falar as línguas deles. Mas quando eles vêm aqui, eles continuam falando suas línguas nacionais e nós temos que proporcionar ao tradutor. Todo mundo aceita isso como se não fosse uma situação terrivelmente humilhada. O que acontece é que no atual período de profissionalização total da filosofia em um alinhamento europeu, muitos filósofos profissionais e especificamente filósofos profissionais brasileiros não se colocam nessa questão. As razões dessa abstenção são complexas. Mas uma das principais talvez consista nos temores que esses profissionais sentem de serem conduzidos para algum patamar de nação ou de nacionalidade onde se reivindica algum tipo de filosofia nacional quando todo mundo sabe que a filosofia é universal. E aí passo para o meu segundo assunto hoje. Não sei se ficou claro o primeiro. O primeiro assunto eu vou resumir em uma frase. Eu acho que quando você se pergunta acerca de um filósofo íbero-americano a primeira coisa curiosa que aparece é que esse filósofo tem que ser já uma reação insurgente em favor da própria existência. E isso não aconteceria se fôssemos franceses ou britânicos. Isso é uma ideia mais densa do que parece. E estou passando para o meu segundo tema dizendo o seguinte. Os profissionais da filosofia diriam já vem aí Cabreira sugerindo que há filosofias nacionais que há filosofias argentinas filosofias bolivianas. Isso é um disparate porque já se sabe que a filosofia é universal. Então agora vou tratar desse assunto. Mas de alguma maneira eu já dei um elemento importante para vocês e se vocês estão me seguindo com atenção vocês já meio vão adivinhar o que eu vou dizer sobre nação baseando nessa minha primeira ideia da insurgência. A minha ideia esta seria a terceira ideia importante da minha fala é que para defender um filosofar próprio não é necessário engajar-se com nenhuma ideia forte de nação ou de nacionalidade. Não sei se vão concordar comigo nisso. Ou seja, eu tranquilizaria ao profissional da filosofia dizendo não, não se preocupe não vamos sair de nenhuma forma de nacionalismo ou em alguma ideia metafísica de nação. Não precisamos disso. Eu vou fazer uma distinção que eu já faço no livro Diário de um Filósofo no Brasil entre filosofia em e filosofia desde. Filosofia no Brasil filosofia desde o Brasil filosofia na Argentina filosofia desde a Argentina. Essa terminologia desde se tornou bastante popular nesse grupo que o Adriano mencionou. Nós temos um grupo filosofia no Brasil no Google já quase faz um ano parece. Você disse meses mas já são quase 12 meses me parece se não me engano. É um grupo Google tem mais de 100 membros se alguém estiver interessado depois me fala. muitas mensagens algumas delas muito longas indo um pouco forçando um pouco o mecanismo de interação do Google algumas são muito longas mas é porque a paixão das pessoas se sobrepõe e bom aí tem muitas discussões e eu nesse grupo e na disciplina História da Filosofia no Brasil que eu lecionei no semestre passado na UNB eu popularizei essa categoria de desde os alunos andam por aí falando muito de filosofar desde e eu tenho que explicar isso para vocês hoje também isso é bastante complicado ou seja eu sustento que é suficiente com falar de uma filosofia desde o Brasil sem se complicar com uma ideia forte de nacionalidade está claro isso? pelo menos é o que vou tentar defender esse desde não é um desde geográfico nacional forte se estivesse aqui presente a minha amiga Cecília Pires ela diria não cabreira você tem que tem que comprar essa briga tem que engrossar tem que tentar defender uma ideia de nação e eu devo dizer a vocês que eu não tenho o medo o receio que os meus colegas têm com respeito desse problema mas eu intuo por uma questão política de que eu vou me meter em coisas muito complicadas se eu compro essa briga então prefiro adiar essa discussão e eu concedo o ponto concedo o ponto não precisamos pensar no Brasil ou na Argentina em termos de uma nação e dizer que era uma filosofia para essa nação então a filosofia em é tudo gratuito e trivial que você já sabe filosofia no Brasil significa as atividades filosóficas que estão aí por exemplo essa nossa agora conferências as aulas etc eu chamo isso filosofia no Brasil está claro isso é perfeitamente contingente é o mesmo que fazem os chilenos os alemães os franceses os argentinos em seus países respectivos aqui alguém pode me dizer Cabrera não explica filosofia desde antes de explicar filosofia eu acho que essa pessoa teria razão então é bom dedicar uns minutinhos à noção de filosofia o que você sabe eu acho que isso é fundamental o Adriano mencionou meu livro que aliás ele a resenhou uma resenha terrível meu livro Margens da filosofia da linguagem que está em reedição nesses dias nesse esgotão um livro de 2003 acho que tem um exemplar na biblioteca se não me engano e bom aí eu defendo como ele me parece que mencionou também uma visão plural da filosofia na verdade eu vou dizer uma coisa divertida para vocês eu acho que a dificuldade com a definição de filosofia não é que a gente não saiba o que é filosofia mas pelo contrário que nós sabemos perfeitamente bem o que seja eu acho que a comunidade filosófica profissional de filosofia hiperdefiniu o termo filosofia querem que eu diga o que é filosofia para o establishment é muito simples filosofia é uma atividade de reflexão teórica com vocação universal que opera com métodos argumentativos em contato com a tradição filosófica ocidental acabou isso é a definição ou não é eu vou repetir para vocês anotarem é uma reflexão de carácter teórico muitas vezes os acadêmicos dizem não isso que você está fazendo é política isso é história das ideias isso não é filosofia tem que ser teórico convocação universal não fale de brasil argentina filosofia é universal que opera com métodos argumentativos aqui tem muitos alunos que são obrigados a argumentar quando vocês levam seus textos para seus orientadores naquelas sessões terroríficas que vocês têm com eles eles dizem não isso está mal argumentado isso é uma intuição mas as intuições têm que ser justificadas mediante argumento e em contato com a tradição filosófica ocidental não adianta você levar um tema chinês um tema indiano um tema de alguma outra tradição que vai ser rejeitado ou enfim bom te dizer não tem orientador para isso alguma coisa desse tipo então me parece isso eu acho uma ideia divertida e uma ideia profunda ao mesmo tempo que o problema com a noção de filosofia nas nossas comunidades não é que não se saiba o que é filosofia ao contrário o problema é que sabemos demasiadamente bem o que seja então a minha proposta aqui e já foi um pouco a proposta no livro apesar que o livro não falava estritamente disso é de perder as definições perder as definições de filosofia e deixar a filosofia em liberdade para encontrar ela mesma as suas definições e os seus encaminhamentos e naquele livro eu coloco que considero como filosofia muitos tipos de textos de diferente teor tanto textos muito articulados logicamente quanto textos muito fluidos muito literários eu sempre coloco dois filósofos como limites dessa minha concepção o polo analítico lógico é ocupado por Rudolf Carnap não sei se o conhecem e o polo existencial vivido é ocupado pelo ser em Kierkegaard então eu digo a filosofia é algo é é kirk-karnapiana ela vai ela oscila entre Kierkegaard e Karnap ou seja entre filosofias extremamente vividas existidas literárias expressivas etc e não sei se conhece um artigo de Karnap artigo de Karnap é uma ginástica muito especial de um indivíduo absolutamente articulado absolutamente sequencial e absolutamente lógico então eu não tento definir filosofia muitos filósofos que vêm aqui o professor Puntel por exemplo passou por Brasil acho que passou por aqui também muito preocupado pela definição de filosofia talvez alguns de vocês tenham essa preocupação a filosofia é qualquer coisa não tem que definir filosofia a minha preocupação e não à toa eu sou autor de dois livros sobre cinema e filosofia que deixam a filosofia livre de definições muito precisas para que na hora de facilitar a filosofia eu não diga não Kierkegaard não é um filósofo argumentativo então ele não é um metáfora da história da filosofia ou que se diga de Karnap não esse indivíduo é um lógico é um matemático é um físico mas não é um filósofo não para mim ambos são filósofos porque é da própria natureza da filosofia se desdobrar em diferentes tipos de textos em diferentes tipos de expressões então quando falo de um filosofar desde falo de um filosofar plural e aberto desde e aí fecho esse parênteses sobre filosofia o que que é filosofar desde isso nos leva ao cerne da questão quando falo de filosofia desde o Brasil por favor lembrem não sei se ficou claro que estou tentando fazer uma diferença entre desde e em está claro isso parece que não está claro se vocês façam o seguinte teste o fato de nós estarmos totalmente convictos de haver uma filosofia no Brasil não responde ainda a pergunta de se há uma filosofia desde o Brasil que é tão importante ou seja nós podemos estar tendo nossos congressos e publicar nossas revistas e termos nossas aulas e não estarmos tendo no meu sentido filosofia desde o Brasil esse é o ponto venenoso da questão quando falo de filosofia desde o Brasil ou desde a Argentina não falo no sentido puramente gratuito e acidental do filosofar em nem tampouco num sentido puramente geográfico posto que pensadores que pensam desde o Brasil carregam uma série de influências e de referenciais que podem não ser estritamente brasileiros a filosofia europeia pertence sem dúvida ao filosofar desde o Brasil é uma afirmação importante repito isso a filosofia europeia pertence sem dúvida ao filosofar desde o Brasil assim como para mim nascido em Córdoba Argentina o Brasil pertence já ao meu filosofar desde e para brasileiros que passaram longos anos na Alemanha para se formar a Alemanha faz parte do filosofar desde deles para sempre e inevitavelmente ou seja o desde é uma categoria vital e reflexiva o desde de um filosofar é constituído histórica e existencialmente pensadores que pensam desde o Brasil farão filosofia simplesmente não filosofia brasileira mas a farão a partir de sua inserção individual em um meio reflexivo particular não se limitando a simplesmente desenvolver um estudo em geral um comentário que poderia ter sido pensado a partir de qualquer outro lugar e por qualquer outro indivíduo então a minha ideia aqui começa já a parte subversiva do texto por isso que eu não gosto nada disso de estar sendo gravado e sendo filmado porque depois eu não vou poder negar que eu disse essas coisas né enfim se a Europa faz parte inevitável do desde filosófico do Brasil isso não impõe apenas as usuais tarefas exegéticas consistentes em tomar um autor Vico Heidegger Schopenhauer ou Wittgenstein e comentá-lo incansavelmente através dos recursos da citação esta é certamente uma maneira de assumir a Europa desde o Brasil mas uma maneira que eu acho muito pobre carente de complexidade e sobretudo externa ao núcleo do filósofo europeu talvez seja uma apropriação expressiva mas apenas perdão talvez tem uma apropriação expressiva mas apenas uma assimilação ou uma aceitação dócil então talvez a quarta ou quinta ideia dessa fala é que a Europa tem que ser redimensionada dentro desse desse há um pensador brasileiro que eu acho que vocês brasileiros natos não levam em consideração e que um dos tantos autores criativos que o Brasil se dá o luxo de ignorar ou de jogar no lixo do esquecimento e que tem muito a dizer sobre isso que é o Oswald de Andrade não sei se você já o leu não considero Oswald de Andrade um filósofo e não sou um literato ou um crítico literário Oswald de Andrade já quase um século atrás apresentou ideias ótimas sobre antropofagia do europeu que devidamente trabalhadas poderiam constituir um rico acervo de pensamentos sobre essa questão então não sei se está ficando delineada essa questão do desde eu estou encaminhando aos foquinhos para a questão da Argentina que eu quero fazer entrar daqui a pouquinho um filósofo desde o Brasil é algo que foge da minha intenção pelo menos não sei se eu consigo ao mesmo tempo de duas coisas que eu quero evitar da pretensa necessidade de uma filosofia brasileira em um sentido nacional forte quero evitar isso mas também da total gratuidade e vaciedade do universalismo impessoal da filosofia profissional universitária então eu eu crio aqui três palavras ultrapessoal impessoal e pessoal ou seja a filosofia desde constituir a pensadores que não são ultrapessoais seriam os pensadores nacionais nem impessoais seriam os meros técnicos da filosofia mas filósofos pessoais eles terão apresentado em seus textos a sua pessoa filosófica ou seja a sua procedência gosto dessa palavra também a sua procedência de pensador a estes eu chamo filósofos desde o Brasil bom a pergunta que vocês me farão é aonde que estão estes filósofos uma das coisas que eu tenho contra a reflexão que os brasileiros fazem sobre este tema é que dá a impressão de que não há filósofos brasileiros e estamos fazendo tudo para tê-los ok não se lembra uma famosa manchete de um jornal paulista que saiu há 10 anos atrás que dizia assim enorme afinal finalmente um filósofo brasileiro os mais jovens talvez não se lembram desse penoso dessa penosa manchete eu fiquei muito surpreso na minha inocência argentina naquela época porque eu pensava que já havia muitos filósofos brasileiros e eu me dei por conta que os brasileiros ainda com sua lanterna de diógenes estavam procurando por um eu invito isso sabe isso me parece muito importante eu não acho que os filósofos brasileiros não existam e tenhamos que fazer alguma coisa para que venham a existir eu acredito que eles já existiram no passado existem atualmente só que nós não temos os mecanismos para visualizar isso é importante ver ou seja filósofos podem existir na Argentina no Brasil ou na Bolívia mas se não existem os mecanismos institucionais informacionais e valorativos que permitam visualizá-los eles não serão descobertos hoje nós temos um aparato de informação que nos permite visualizar perfeitamente trabalhos filosóficos alemães e norte-americanos de todos os níveis alguns muito fracos por sinal mas que nos impede a visualização de grandes esforços reflexivos sul-americanos certamente todo mundo aqui ou muitos de vocês devem conhecer Mortal Questions de Thomas Nagel por exemplo mas estou seguro que ninguém aqui conhece a metafísica da morte de Agustín Basave Fernández um filósofo mexicano que escreveu sobre a morte 14 anos antes que Thomas Ney quantos professores de filosofia brasileiros conhecem o pensamento do mexicano Octavio Paz talvez o conheçam porque foi prêmio Nobel de Literatura ou do argentino Juan Bautista Alverde que está sendo meu amor nos últimos tempos Juan Bautista Alverde é o primeiro filósofo argentino do século XIX estou estudando muito o pensamento dele ou do peruano Francisco Miró Quezada alguém conhece alguma dessas criaturas Francisco Miró Quezada Juan Bautista Alverde Octavio Paz talvez seja o mais conhecido por ter ganho o primeiro nome que professor de filosofia brasileira já leu o texto seminal Ariel do uruguayo José Enrique Rodó alguém conhece está na biblioteca que aliás tem bastante material latino-americano com bastante pensamento argentino por exemplo não sei se vocês sabiam no meio das suas pesquisas Habermas Wittgenstein e Heiber de uma olhadinha que tem bastante material sobre filosofia argentina venezuelana e outros países claro se nós não temos uma distribuição de informações adequada a gente pode fazer filosofia e isso irá ao esquecimento vocês sabem quem foi Mário Ferreira dos Santos alguém ouviu falar de Mário Ferreira dos Santos esse indivíduo foi célebre está considerado por alguns como o maior filósofo brasileiro esse indivíduo foi célebre em vida ele inclusive comprou uma editora para publicar sua própria obra que ele chamou de filosofia concreta de muchísimos volumes e quando ele faleceu acho que isso foi na década de 60 se não me engano estou seguro 50, 60 a fama dele foi diminuindo ele era muito escutado na época ele enchia os auditores quando ele morreu ninguém mais se ocupou da sua herança e agora só nos tebos de São Paulo talvez de Porto Alegre vocês encontram algum empoeirado volume da filosofia concreta isso é muito grave mesmo se interessou no problema do valor se você não tem os valores adequados as instituições os sistemas de informação isso a mim me preocupa muito você desaparece simplesmente você não existe você não terá existido você terá passado por essa vida terá escrito seus textos e desaparecerá miseravelmente sem que ninguém saiba quem foi você ou se alguma vez você filósofa a minha sexta tese impopular que talvez eu não gostaria que fosse gravada é a seguinte a respeito do passado filosófico brasileiro acho que aí eu brigo com toda a comunidade porque um pouco a ideia padrão que se tem não sei se vocês sabem disso os professores certamente opinam nisso e que o que se fez em termos de filosofia no século XIX ou seja na era chamada pré-profissional da filosofia elijo não sei para nada de vez em quando as pessoas mencionam Tobias Barreto mencionam Farias Brito etc com certo respeito etc mas ninguém os leva a sério eles não são ensinados não estão incluídos nos programas etc são ignorados e a justificativa é que eles eram diletantes eram autodidactos muitos eram advogados havia médicos havia que mais havia até militares o o Primo Nunes de Andrade vocês têm livros aqui do Primo Nunes de Andrade que era militar é um lógico o recentemente falecido como se chama Luiz Luiz Coelho de Sampaio era um engenheiro um ex-funcionheiro da Embratel que escreveu sobre lógica ninguém o considera porque são indivíduos que vêm da etapa pré-profissional não tinham diploma de filósofo não estavam habilitados para pensar bom eu sou totalmente em desacordo com isso eu acho que olha só vocês brasileiros têm que escutar um argentino valorizando a sua história isso me dá até vergonha eu gosto muito da história da filosofia no Brasil do século XIX eu vou dizer daqui a pouquinho que eu acho que eles tinham algumas características que se perderam e é uma pena tê-las perdidas eu defendo esse período pré-profissional e critico bastante o período profissional e a minha tese sobre isso é a seguinte a minha ideia eu tenho duas ideias uma negativa e outra positiva então dou a a negativa primeiro a minha ideia negativa central e que nos séculos anteriores ao XX houve no Brasil filósofos sem filosofia filósofos sem filosofia porque pensadores que exerceram o que eu chamo o ato singular de filosofar aquele filosofar desde mas que em sua grande maioria pelo menos não conseguiram realizar obras à altura da sua atitude filósofa enquanto que no século XX eu acho o inverso após sobretudo a criação das universidades sabem que a criação de universidade foi muito tardia no Brasil em outros países como a Argentina já desde o século XVII tinha universidades primeiras aqui se não me engano são final do século XIX início do XXI quando se passa a etapa da profissionalização se passa para a situação inversa que eu chamo filosofia sem filósofos estão me seguindo? por que que eu acho que esse passado filosófico teve filósofos sem filosofia Farias Brito é um caso trágico disso eles tinham atitude de filósofos eles tinham as seguintes características tinham um forte interesse pela apropriação dos outros filósofos de uma maneira peculiar nem submeter-se a ele nem apenas repeti-los ou comentá-los primeira coisa segundo um forte interesse por desenvolver um sistema próprio isso você vê em Farias Brito e em Mário Ferreira Santos claramente Mário Ferreira fala do seu sistema de filosofia ou seja estavam preocupados em gerar categorias e vocabulários próprios um sistema um universo de ideias que fosse dele e por último um forte interesse pela inserção do próprio pensamento na realidade nacional e nos problemas e visões de um país chamado Brasil essas três características me parece que os tornaram filósofos só que e aí eu devo pedir perdão a vocês eu acho que não deram certo os projetos dele já leram alguma vez Farias Brito? mas já ouviram falar ou essa é a primeira vez que vocês escutam falar de Farias Brito os livros de Farias Brito são desagradáveis são difíceis de ler você vê o que ele está tentando de fazer mas a meu modesto entender ele não conseguiu mas não importa pelo que eu vou defender depois eu vou elogiar essa atitude porque eles foram filósofos que não deram certo eles falharam não seriam filósofos eles se arriscaram jogaram e perderam mas eu admiro isso enquanto que nós passamos agora ou seja eles foram filósofos sem filosofia e agora eu acho que nós estamos na circunstância na situação contrária nós temos muita filosofia mas sem atitude filósofa temos filosofia muito competente muito bem feita muito bem subsidiada mas aquela atitude de apropriação desaparece em outra conferência que eu dei quando foi isso quando estava professor del pérsio eu dei uma outra conferência sobre sobre esse tema eu foi o ano passado parecia que fazia mais tempo bom o que foi naquela outra sala etc etc aí eu já falei uma coisa que não vou falar agora para não me extender muito de uma série de autores da história do pensamento brasileiro eu os comentei inclusive eu só vou mencioná-los aqui só o nome para poder ir mais rápido eu gostei muito de ler sobre Tobias Barreto Silvio Romero Arturo Orlando Farias Brito Graça Aranha que vale a pena ler Graça Aranha é um romancista e um filósofo ligado com a Semana de Arte Moderna do ano 1922 tem aí um pessoal maluco de Brasília querendo fazer uma nova semana da filosofia moderna esta vez no ano 2022 no Teatro Nacional de Brasília fazer um grande escândalo uma espécie de happening brasileiro filosófico Graça Aranha tem um livro que se chama Estética da Vida ele escrevia aquele português antigão escreve Estética com TH vale a pena ler esse livro um livro metafísico de grande inspiração se ontológico poética muito bonito tem o Renato Kell o Vicente Licínio Cardoso que é uma esteta o Oswald de Andrade que já falei o Jackson de Figueiredo que é um filósofo católico o Arthur Versiani Veloso que é um mineiro o Yacir Menezes o Mário Ferreira dos Santos o Miguel Real que é mais conhecido não sei se tem alguém do direito conhece o Miguel Real o Primo Nunes de Andrade aquele ex-militar tem livros dele aqui na biblioteca escreveu um livro de lógica que eu uso bastante o Roland Corbici que foi um professor da C. Silva o Vicente Ferreira da Silva não confundir com o Mário Ferreira que foi muito amigo do Willem Fluss o Willem Fluss e o Paulo Freire que eu considero um filósofo o professor Paulo Margucci da UFMG que eu acho que vocês todos conhecem ele já veio muito aqui ele inclusive amplia meu leque de filósofos e acrescenta mais duas categorias que não estão no meu diário de filósofos brasileiros ele também está pesquisando nisso ele acrescenta os intérpretes originais de filósofos europeus que é uma categoria que eu não gosto isso eu estou colocando aqui me parece interessante de estudar intérpretes originais de filósofos europeus ele os considera filósofos eu não os considero mas eles sim e o que ele chama literatos filósofos cadê o Luiz? os literatos filósofos como Guimarães Rosa Graciliano Ramos Clarice de Inspector etc. ou Margucci os considera também filósofos outro aspecto que estava presente na filosofia do século XIX e na sua passagem do XIX para o XX é que os pensadores escreviam acerca de outros pensadores exemplos o Silvio Romero escreveu ensaios sobre Tobias Barret Arturo Orlando escreveu sobre Romero e sobre Tobias Clovis Bebilaco escreveu sobre Arturo Orlando Jackson de Figueiredo sobre Farias Brito Yacir Meneses sobre Farias Brito e Pontes de Miranda que é um outro jurista muito importante Alcides Becerra escreveu sobre Vicente Licínio Cardoso e Dylan Flusser escreveu sobre Vicente Ferreira Silva e vai Actualmente no período profissional isso quase não acontece Eu gostaria muito que algum colega escrevesse um ensaio sobre meus livros como eles fazem Os professores com raras exceções uma exceção por exemplo são as polêmicas entre Bento Prado e Oswaldo Porcher sobre ceticismo que muitas pessoas debocam disso inclusive mas isso é um exemplo de diálogo filosófico que aconteceu não se lê nem muito menos se escrevem livros ou artigos uns sobre os outros nesse sentido as discussões na Unicinos em torno das ideias de Carlos Sina Lima acerca da dialética não são em absoluto representativas do que acontece na comunidade de filósofos é um trabalho admirável e por enquanto excepcional pioneiro e abridor de caminhos mas infelizmente não é representativo eu vou falar um pouco para vocês da parte mais complicada para mim da minha fala que é sobre a situação da filosofia na Argentina eu quero fazer umas comparações com o Brasil interessa isso a vocês suponho que não sabem nada disso então facilmente a título informativo esta seja talvez a parte que vocês menos conhecem eu acho interessante trazer para vocês esses elementos porque vou fazer umas comparações umas comparações são delicadas e a mim sempre me perguntam essas perguntas chatas de quando há um campeonato de futebol por quem que eu torço essas perguntas terríveis porque eu sou um ser dividido se vocês visitam a minha página na internet eu tenho uma página na internet a primeira seção da página se chama apátrida que como eu me considero porque eu já não sou um argentino mas também não sou um brasileiro não sou nada então fica uma situação muito incômoda porque de alguma maneira eu eu acho que algumas coisas são melhores na Argentina mas os próprios argentinos discordam do meu diagnóstico então é uma situação muito confusa então eu vou dar a informação a vocês depois a gente pode discutir sobre isso uma coisa que estava falando com o professor Castor o outro dia que tem uma outra arguição que se dá sempre contra essa questão de filosofia desde a Iberoamérica que é a seguinte você diz ah não não se pode falar de Iberoamérica não há Iberoamérica a situação do Peru da Venezuela do Brasil e da Argentina são muito diferentes então não existe Iberoamérica eu acho muito chato isso aí eu acho falso isso aí no contexto que estamos discutindo eu acho que todos os nossos países têm pelo menos cinco características que eu vou dizer aqui que os ligam e os vinculam de uma maneira muito forte se eu estivesse falando com vocês de algum problema de Mercosul ou de algum problema econômico ou de algum problema indigenista talvez eu concordaria de que a situação do Peru e da Argentina são diferentes a Argentina por exemplo não tem nenhum conflito indígena mas para o que nós estamos falando aqui que é a questão da filosofia eu tenho cinco características que os países ibero-americanos partilham e que acho importantíssimo que são as seguintes primeiro todos os países envolvidos são ex-colônias da península ibérica independizadas mais ou menos pela mesma época início do século XIX aqui perdoem pela minha imprecisação porque eu não estou absolutamente seguro disso não me lembro se algum país se independizou antes ou depois mas é mais ou menos pode ser segundo isso é muito importante a sucessão de influências filosóficas europeias foi praticamente a mesma e na mesma sequência em todos os países querem ver? Escolástica no período no período colonial romantismo durante o século XIX positivismo na segunda metade do século XIX reação antipositivista em geral de tom espiritualista cristão na passagem do século marxismo na primeira metade do XX e diversificação de tendências na etapa profissional com acento no existencialismo que era muito forte na década de 50 Heidegger fenomenologia personalismo muni essas coisas e mais recentemente filosofia analítica isso é igual a todos os países se vêem um manual de filosofia no México tem positivismo na mesma época que no Brasil terceiro todos os países envolvidos de uma ou outra maneira após a colonização primitiva de Portugal ou da Espanha passaram a manter diferentes tipos de dependências econômicas e culturais a respeito dos novos países hegemónicos notadamente França Inglaterra Alemanha e depois Estados Unidos 4 Os pensamentos autóctonos e as línguas nacionais de todos esses países não foram respeitados sendo considerados sub-pensamentos e línguas secundárias no contexto internacional Trabalhos que são apresentados fora e são considerados versos sobre autores e problemáticas europeias e devem estar escritos em línguas estrangeiras enquanto os estrangeiros vêm para a América e continuam falando sobre suas tradições e falando suas línguas em nosso país até hoje E quinto como dizem os anglófobos last but not least mas eu inventei uma coisa para começar a nos descolonizarnos final mas não banal vamos dizer assim por favor deixemos de dizer last but not least como querem pedante vamos dizer final mas não banal tudo isso cria em todos esses países um forte sentimento de inferioridade tema tratado explicitamente pelos pensadores mexicanos eles tratam muito sobre isso do complexo de inferioridade do mexicano mas isso é aplicável aos restos dos países envolvidos ou seja o sentimento de não ser capazes de gerar filosofia ou de não ter cabeça filosófica como disse o Tobias Barreto e que portanto tem que aceitar ser comentador ou difusor do pensamento europeu então acredito que essas cinco características e acho que deve ter mais para quem saiba mais filosofia política e história que eu sejam suficientemente cruciais como para estabelecer um forte vínculo político-cultural entre esses países no que se refere a questão de uma filosofia desta e ao contrário se vocês me apertam eu diria com uma desconfiança política marxiana mas também nietzscheana de que essa fragmentação de Iberoamérica possivelmente esteja sendo exagerada para impedir uma unificação que poderia ser complicada para os países hegemónicos então tem que ver isso tem coisas importantes bom esse preâmbulo é para dizer a vocês ou para tentar convencê-los de que o caso argentino em filosofia pode ser extremamente iluminador para o Brasil mesmo se tratando de dois países profundamente diferentes e o problema que eu quero focar já indo para a segunda parte da fala é essa questão de civilização e barbárie que é um tema que foi tematizado pelo pensamento argentino no século XIX mas que eu vejo que também interessa aqui eu ganhei de presente nesses dias esse livro é publicado aqui não conhece esse livro tem vários professores de aqui que participam nele que é sobre esse tema da barbárie eu acho que todo esse assunto que nós estamos falando pode ser enquadrado com proveito dentro dessa temática da civilização e da barbárie não sei se vocês sabem algo da história argentina possivelmente não por exemplo quem foi Juan Manuel de Rosas ninguém sabe Juan Manuel de Rosas foi um famoso governador da província de Buenos Aires que no ano de 1835 tomou o poder absoluto foi uma espécie de caudilho tirano extremamente brutal ele tinha sua própria restapo né famosos mazorqueros mas que teve um apoio popular impressionante e foi levado ao poder não mediante um golpe etc mas pelo apoio popular além de ser sanguinário e todas essas coisas que os detractores escrevem Rosas foi um bom governante nos sentidos que eu vou dizer agora porque de alguma maneira Rosas foi na Argentina a figura histórica que parou o progresso no sentido liberal no sentido que conhecemos hoje durante muitos anos na Argentina ele governou durante 17 anos ele foi só derrotado em 1840 em 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 bom eu digo em 1852 ele foi derrotado na famosa batalha de caseros e ele foi para o exilio mas o Rosas ele teve quatro características importantes ele teve um forte apoio popular ele teve resistência à ingerência estrangeira nos negócios argentinos só pôs muito a entrada dos ingleses a influência francesa nas questões econômicas ele era muito nacionalista terceira mostrou uma atitude apenas de negociação respeito dos índios vocês sabem que houve o problema dos índios na Argentina como no Brasil eu não conheço bem isso no Brasil mas na Argentina teve muitos índios e eles foram exterminados no final do século XIX durante a presidência de Sarmiento que outro filósofo importante pensador importante da Argentina que chegou a ser presidente da República e durante o governo de Sarmiento os índios foram dizimados por um jovem general que se chamou Julio Arroca e que chegou a ser presidente depois de Sarmiento muito jovem ele tinha uns trinta e poucos anos já era general e ele acabou com os índios argentinos Rosas o sanguinário não ele teve com os índios uma atitude enérgica porque os índios atacavam os famosos malones dos índios então ele se defendia dos índios mas ao mesmo tempo negociava com eles nunca teve uma atitude de extermínio ou de sinocídio e muitos índios inclusive trabalhavam nas fazendas roxistas e a quarta característica é a acentuação dos valores do campo da terra e da nação então são forte apoio popular resistência à ingerência estrangeira respeito pelos índios autóctonos e acentuação dos valores telúricos então Rosas esteve a meu ver na Argentina retardando o processo civilizador argentino durante 17 anos aí ele é derrubado e eu acho que essa derrota de Rosas é um divisor de águas na história argentina aí a partir de aí toman o poder os presidentes e os governantes civilizadores que são Domingo Faustino Sarmiento um grande escritor que chega a ser presidente a obra-prima dele se chama Facundo Civilização ou Barbari deve ter uma cópia aqui porque é uma obra-prima da literatura latino-americana desse livro de 1845 e depois dele vem Mitre Avelhaneda etc todos os presidentes que se chamam presidências fundantes no sentido de que são presidências que começam como se diz a hastear essa bandera do progresso e da civilização inclusive o Euclides da Cunha é um escritor e um autor brasileiro que era completamente favorável a esses ideais progresistas e civilizadores se refere num livro que eu comprei um outro dia estava com você o livro do Euclides da Cunha que se chama A Margem da História Euclides da Cunha é o autor de Sertões é um interlito este é um livro de ensaios ele menciona Sarmiento Alverde ele conhece bastante da história argentina e Euclides estava de acordo com essa ideologia do progresso e da civilização bom a mim parece que a partir da derrota de Ross etc a ideologia sarmiento baseada na ideia de que a cidade de Buenos Aires representa os valores da civilização e o campo a fazenda o interior representa a barbárie etc essas dicotomias muito fortes ela se instala na Argentina até hoje com uma exceção que eu infelizmente não vou poder falar com vocês hoje porque senão ficaria muito longo talvez se eu posso dizer alguma coisa na discussão que é o famoso caso do Perón Juan Domingo Perón vocês sim devem ter ouvido falar foi um presidente agente no século XX que de alguma maneira retoma algumas das características de Ross do século passado esse fenômeno é muito importante inclusive importante para a filosofia por favor alguém depois daqui a pouquinho na discussão me pergunta por que Perón foi importante e é importante ainda para a filosofia na Argentina que eu gostaria muito de falar disso mas senão se eu falo disso agora vai ficar muito longo vai ser muito fascinante esse texto mas a mim me parece e essa é a minha sétima tese que a ideologia sarmentiana do progresso e da civilização se consolidou no país até hoje com a interrupção do Perón e creio que em toda a Iberoamérica o Euclides Acuna é um bom exemplo aqui no Brasil mas eu acho que com um acento particular no Brasil que eu acho que atualmente é o país ibero-americano mais avançado nesse processo civilizatório e de alguma maneira se recusa a fazer a sua dialética ou seja há um escritor argentino o Alberti que já criticava naquela época o Sarmiento de fazer uma dicotomia muito maniqueísta entre civilização e barbárie o Alberti vai dizer ao Sarmiento nem sempre o campo representa barbárie nem muito menos a cidade representa civilização então Alberti começa a fazer a dialética entre civilização e barbárie que eu acho que precisamente deveria ser uma tarefa nossa também em filosofia eu vejo atualmente e aqui eu volto um pouquinho ao caso brasileiro e o Brasil por algum motivo que me escapa vocês são brasileiros natos conhecem muito bem suponho eu a história do seu país eu conheço bastante bem a história da Argentina mas conheço mal a história do Brasil uma série de detalhes me escapam por que que esse processo civilizatório que teve seus teóricos na Argentina na Argentina se instalou mas não conseguiu chegar ao auge e talvez no Brasil essa ideia do processo civilizatório tenha chegado muito mais longe por que que eu digo que na Argentina isso não pegou bom é uma pena que não tenha um outro argentino aqui porque certo quando dois argentinos se encontram em uma mesma sala e falam da Argentina é um dos seus temas favoritos o argentino fala muito da Argentina muito diferente de aqui o brasileiro fala pouco do Brasil a Argentina é um problema para o argentino não apenas para o filósofo argentino se tivesse dois argentinos na sala eles não concordariam na sua ideia sobre a Argentina então é até melhor que não esteja o culeto para que a minha visão dos argentinos não seja contesta vocês me desculpem nesse momento da conferência eu sou um hóspede aqui eu sou convidado de vocês mas eu vou mencionar cinco coisas da atual situação da filosofia na Argentina que a mim parecem ser melhores lá do que aqui posso? não tenho que ir embora não a mim me parece que primeiro a Argentina valoriza mais seu passado filósofo e não considera nenhum corte absoluto e valorativo entre a profissionalização e o filósofo anterior já começando com seus clássicos Albert Sarmiento e Echeverria são bastante estudados e seguindo pelos filósofos do século XIX primeira metade do século XX vou mencionar alguns José Ingenieros Alejandro Korn Francisco Romero vocês têm alguns livros de Francisco Romero na biblioteca Carlos Astral que era um existencialista Luiz Juan Guerreiro que era uma esteta Coriolano Alverini Riciri Frondizi Victor Massu Eugenio Pucciarelli Nimeo de Antin que foi professor meu ou seja há como um respeito um interesse e um orgulho nacional pelo resgate desses pensamentos para mantê-los na memória filosófica coletiva os argentinos são tremendamente mais nacionalistas e patrioteiros que os brasileiros terrivelmente orgulhosos do ser nacional e muito curiosos com o fenômeno argentino a Argentina é um enigma para os argentinos sempre estão falando disso agora eu estava em um hotel em Buenos Aires e até o pessoal do hotel como se chama o pessoal da recepção como se chama esse pessoal que fica aí recepcionista era os dias em que estava falecendo o Alfonsinho né o Alfonsinho foi presidente faleceu nesse mês que eu estava lá e eles já estavam falando da Argentina e do passado e da época do Alfonsinho etc umas pessoas que não deviam ter muita educação muita informação filosófica ou histórica mas estavam discutindo na hora do café da manhã já estavam discutindo acerca da Argentina e do que tinha sido o governo de Alfonsinho etc com uma paixão que você encontra também na Espanha por exemplo você vê no México também mas que eu não vejo aqui talvez vocês possam me dizer que eu estou em Ará a segunda coisa dentro dessa tradição bom eu já disse é notável o interesse dos argentinos pela questão do ser argentino e pela argentinidade já falei terceiro lugar a Argentina continua tendo muita reflexão filosófica nas margens da academia tanto através de associações independentes por exemplo Sadaf que é uma sociedade de filosofia analítica não sei se conhece o CIF que é uma sociedade de fenomenólogos e várias outras há muitas pessoas que ganham a vida por exemplo não estão vinculadas a nenhuma universidade eles ganham a vida dando cursos nessas outras instituições não há tanta importância na carreira talvez como aqui e também através de autores independentes de grande apelo popular escritores ensaístas e jornalistas de forte teor reflexivo menciono por exemplo Scalabrini Ortiz Arturo Jauretch Ezequiel Martínez Estrada e dois que estão vivos ainda Juan José Zebrelli e José Paulo Feynman que tem vários livros de Feynman aqui na biblioteca eu brinco eu brinco dizendo que há na Argentina tanta filosofia independente quanto cinema independente não sei só e outras duas características que na Argentina me parecem interessantes Argentina mantém com sua ex-colonizadora Espanha relações culturais muito estreitas coisa que vocês não têm aqui com Portugal me parece através dos seus pensadores maiores Ortega e Gasset Miguel de Unamuno Javier Subiri José Gauss do ponto de vista da língua da bibliografia disponível e do mercado editorial toda a cultura espanhola está presente nas livrarias e centros culturais da Argentina em particular Buenos Aires e a última coisa final mas não banal sobre os argentinos eu acho que o filósofo argentino se reconhece abertamente como pouco disposto a especulação abstrata em filosofia e reconhece seu pensamento especialmente em contato com a política a educação a literatura a religião e o jornalismo em lugar de procurar um Kant no meio da pampa ou um Heidegger na Patagônia e sofrer depois grandes decepções o filósofo argentino se assume como fundamentalmente guiado por questões práticas históricas e políticas sempre apelado pelos acontecimentos do momento e jamais em voo reflexivo puro não constitui pois para o argentino nenhum trauma o fato de não ter cabeça metafísica o que certamente facilita enormemente a visualização dos filósofos argentinos reais sem falsas expectativas acho que isso é extremamente interessante vocês não acham que ainda se espera no Brasil um grande metafísico né haver um Kant na Catarata do Iguaçu talvez ou um Heidegger no sertão etc isso obviamente é absurdo acho que procurar a filosofia onde jamais aparecerá bom então vou para o final voltando um pouquinho ao caso brasileiro aproveitando tudo que eu falei hoje começamos perguntando por um filósofo filosofar ibero-americano e agora podemos conjeturar como seria tal filosofar sabemos bastantes coisas sabemos o seguinte deveria ser um pensar insurgente e reativo que pensasse em referência à dominação atual e do passado que eu considero que continuamos dominados e em posicionamento a respeito dela um pensar que fosse capaz de transitar pelo amplo espectro de possibilidades da filosofia desde a mais fluida a mais articulada tentando novos estilos e novas temáticas e em particular aí está a questão do desde um pensamento desde as situações problemas tensões e desafios que nos coloca a nossa realidade de sofrimento alegria e carência deveria ser um pensar que redimensionasse a relação cultural com o pensamento europeu isso é da maior importância no sentido de não cingir-se a glossa o comentário e a citação mas que tentasse a apropriação a utilização e mesmo a superação desse pensamento que mais sabemos deveria ser um filosofar profissionalmente competente mas também pessoal singular e de risco ou seja pronto para o fracasso aberto aos pensamentos que não estão inseridos nos mecanismos usuais de difusão de ideias que mais um pensar valorizador do seu passado filosófico e um pensar que soubesse explorar as margens do pensar acadêmico e manter um relacionamento ágil e aberto com as outras áreas do pensamento política religião educação cinema jornalismo literatura sendo capaz de refletir em contato com outras tradições e não apenas com a tradição filosófica estou dizendo uma monstruosidade do ponto de vista das ideologias dominantes e mais ou menos isso que decorre das reflexões anteriores acerca de um filosofar desde e gosto de chamá-lo de filosofia livre estou chamando no meu grupo de google isso de filosofia livre para resumir todas essas características dos casos recentes de filosofar livre eu posso lembrar o caso do Willen Flusser sabem quem é? Willen Flusser já ouviram falar? Willen Flusser é um filósofo brasileiro porém adotivo como eu o filosofar de Flusser é extremamente livre não sei se já leram tanto nas temáticas por exemplo ele tem um livro sobre fotografia tem uma história do diabo tem outro sobre a natureza paisagística tem outro sobre a arquitetura paulistana ele é muito alegre para escolher tempo e quanto aos estilos também ensaio poesia tratado aforismo ele usa todo tipo de estilos é um pensador muito pessoal apropriador seus usos de Heidegger e Wittgenstein deixaria arrepiados a qualquer especialista brasileiro nesses filósofos ele diz monstruosidades sobre eles obviamente falsos mas muito interessados um pensador que se debruçou corajosamente sobre as realidades que lhe incomodavam e desafiavam fossem europeias ou brasileiras e que valorizou os filósofos brasileiros como Vicente Ferreira da Silva de quem era muito amigo mais do que os próprios brasileiros mas precisamente por isso Luzer foi quase totalmente ignorado durante os 30 anos que passou no Brasil muitos brasileiros o leram pela primeira vez na década de 90 quando sua obra completa foi publicada na Alemanha isso faz suspeitar e claro que toda conferência tem que terminar mal tem que ter final infeliz então passo a dizer a vocês porque eu sou extremamente pessimista a respeito de que Brasil esteja num bom caminho para encontrar seu dese isso faz suspeitar que a filosofia que aqui se cultiva está precisamente nas antípodas do filosofar desde o filosofar livre que aqui foi esboçado porque as ideias básicas que me parecem nortear as atividades filósofas no Brasil hoje são as seguintes filosofia é exclusivamente investigação profissional universitária de carácter teórico e universal apoiada na tradição de pensamento ocidental greco-europeia ela trata dos grandes problemas da humanidade e não está ligada com nações ou grupos humanos particulares a risco de perder sua natureza bom isso deixa de fora da filosofia todos os pensamentos autóctonos ligados com mitos ou concepções do mundo deixa fora o pensamento asiático o pensamento africano na medida em que eles não praticam também filosofia no estilo europeu e também deve deixar de fora pensadores nacionais como Primo Nunes de Andrade Luiz Sérgio Coelho de Sampaio e tantos outros que não foram filósofos profissionais com diploma Segunda filosofia deve ser escrita em um estilo único expositivo racional argumentativo na forma de defesa de ideias e enfrentamento de objeções Os alunos que estão aqui já são a família disso com isso deve deixar de fora da filosofia toda a reflexão aportada pela literatura brasileira clássica e contemporânea e pelo cinema brasileiro desde Mario Peixoto a Walter Salles de Machado de Aziz a Guimarães Terceiro Trabalhos filosóficos não podem ser diletantes mas fortemente baseados em fontes bibliográficas atualizadas Isso deve dispensar igualmente trabalhos que tentem se distanciar da literatura existente através de uma especulação própria como é o caso dos textos de Fluss Quarto Filosofia é análise conceitual de alta abstração e não mira a história das ideias ou análises políticas Isso deve deixar de fora da filosofia todas as reflexões meramente empíricas aportadas por sociólogos politólogos antropólogos e educadores Quinto Em decorrência das quatro anteriores todo o passado filosófico brasileiro se torna inexistente e inútil Sexto Filosofia é uma tarefa muito difícil muito técnica e são pouquinhos os que conseguem fazer filosofia original Esses pouquinhos filósofos criam uma tradição que gera comentários constituindo uma literatura específica sobre os assuntos a serem pensados Não se pode começar a filosofar desde ou nada Toda vez que nos ocorre um problema haverá uma inserção do mesmo dentro de uma tradição filosófica e por conseguinte dentro de uma literatura disponível sobre a questão Isto aqui é realmente grave Eu conheço um caso de um rapaz inteligente em uma universidade famosa brasileira que apresentou um projeto muito bom e não foi aceito Sabe por quê? Porque não havia bibliografia sobre esse assunto A gente diria melhor vamos fazer uma pesquisa pioneira não foi aceito porque o que ele ia ler não tinha nada para ele ler A maneira séria de fazer filosofia é dado um problema procurar a literatura relevante inserida dentro dessa tradição e conhecê-la profundamente antes de escrever qualquer coisa sobre a mesma a risco de por desconhecimento incorrer em repetições coisas já sabidas ou ingenuidades o famoso medo de descobrir a pólvora eu escrevi um texto que está no grupo o Adriano tem aí se eu não tenho nenhum problema que vocês tenham uma cópia desse texto é uma parte do diário na verdade que se chama Descobrindo a Pólvora dois pontos o caso René Descartes não sei se sabem que René Descartes estava muito feliz com as ideias dele acerca do Coges etc mas os amigos dele que sabiam muito mais a história da filosofia que Descartes que sabiam muito pouca que falaram Descartes tudo isso está em Santo Agostinho não disse nada não e aí Descartes muito envergonhoso foi ler Santo Agostinho pela primeira vez e gerou quatro ou cinco defeitos da sua originalidade que eu não sei porque os argentinos e os brasileiros não podemos usar também então vale a pena ler isso esse é um texto político e polêmico que eu escrevi está disponível na internet é sobre o caso Descartes eu acho que todos os argumentos que se usam para dizer que Descartes não plagiou Santo Agostinho nós podemos usá-los cada vez que nos acusam eu sou por exemplo pessimista eu tenho uma ética negativa muitíssimas vezes me falaram mas isso já está em Schopenhauer eu poderia utilizar as quatro coisas que se usaram aí no século XVII para defender Descartes então essa coisa da pólvora está muito mal contada pode-se estar seguro vamos para o final de que caso esse tipo de processo se reproduza monotonamente jamais haverá filósofos no Brasil não por uma questão ontológica mas porque o próprio modelo se exclui e que exclui-los não acidentalmente mas como uma parte de um programa cultural sistematizado sustento que a atual Academia Brasileira em particular nos interessa por um filosofar deste apostando única e exclusivamente num filosofar não voltado para o comentarismo profissional altamente competente inclusive desencorajando através de práticas mais que através de normas explícitas qualquer encaminhar ao estudante por um filosofar um modelo que ridiculariza tudo levar-se a sério como pensador e virá a início qualquer tentativa qualquer tipo de tentativa nesse sentido eu sustento que essas ideias não são em absoluto subversivas mas que vão ao encontro do mais puro espírito do que uma universidade deveria representar na sociedade e na cultura um maior estímulo para a criação de filosofia numa relação dinâmica com a comunidade e com os problemas nacionais dentro do contexto internacional uma coisa que faço questão de dizer cada vez que eu tenho falado com reitores ou com pro-reitores de pós-graduação etc. etc. sobre essas ideias ligadas por exemplo com cinema e filosofia eu tenho recebido a maior das simpatias das autoridades máximas da universidade e é isso mesmo tem que levar a filosofia à comunidade etc. o problema é nos departamentos de filosofia para fazer com que esse projeto chegue ao reitor que é simpático a ideia e aos DPPs como se chamam tem que passar pelo departamento de filosofia e esse é o problema pensem nisso isso é muito interessante eu acho que a universidade como ela existe atualmente não deveria ser criticada pelo muito bom que ela faz mas pelo muito bom que ela não deixa fazer eu acho que ela está perfeitamente no que ela faz devem existir comentadores e historiadores da filosofia eles são imensamente úteis eu me sirvo muito deles mas eu acho que ano tras ano não sei se os professores aqui presentes estão de acordo ano após ano na UNB e antes em Santa Maria me acontecia também de receber alunos muito criativos e muito interessantes escrevia muito bem e que aos poucos eu os vejo definhando e renunciando às suas ideias e se envergonhando de expolas como se o indivíduo fosse perdendo fôlego ao longo da carreira isso é uma pena eu acho que isso vai contra o espírito da própria universidade muito bem então só para justificar o título inicial da fala que aqui termina aquela aquela pergunta o que que você prefere ser um grande comentador ou um pequeno filósofo que a alternativa que não existe hoje acredito que a alternativa hoje é ser um comentador medíocre ou ser um comentador competente é como se colocava a alternativa de ser um grande filósofo ou não selo tivesse renunciado à filosofia eu acho que podemos renunciar à grande filosofia sem necessariamente cair no puro comentário e essa é a minha ideia e essa é a minha ideia de um pequeno filósofo um genuíno filósofo com isso eu termino nunca se põe a pensar já prevendo que fará grande ou pequena filosofia ele simplesmente pensa compulsivamente suas próprias coisas seus pontos suas obsessões tampouco poderá filosofar já convencido de ser apenas um pequeno filósofo sempre tentará que as suas forças reflexivas o levem o mais longe possível mas nunca terá certeza de conseguir grandes resultados mas esse risco faz parte do próprio processo de filosofar se fracassarmos não teremos feito filosofia medíocre mas no pior dos casos filosofia pequena o que haverá que avaliar é se na pior das hipóteses ser um pequeno filósofo é ou não o mais importante do que se transformar em um brilhante comentador ou em um grande especialista em alguém eu penso que os jovens deveriam poder decidir isso e não receber as coisas como uma imposição o desafio consiste em saber como organizar os estudos universitários para que isso que hoje é um destino se transforme em uma opção muito obrigado brilhante exposição você está ouvindo eu sim não sei se dá para ser agora então repito os agradecimentos para ficarem gravados pela tua exposição e eu tenho dois comentários a respeito à Argentina contrariamente ao que tu disseste o Darwin na sua viagem e que conheceu Rosas em 1835 ele esteve junto na Argentina entre a Issa e etc de 32 a 35 ele teve contato pessoal com Rosas ele tinha autorização para em tempo de revolução não está transitando e naquele as descrições que ele faz da dizimação indígena no período de Rosas são realmente fortes e ele daí vaticinou que essa civilização está sendo exterminada e ela vai ser exterminada e não vai poder continuar quanto a negociação ele fez uma distinção entre dois tipos de índio e o Darwin pessoalmente tinha muito desprezo pelos cooptantes então o Rosas negociava com os cooptantes segundo o Darwin tu pode se corrigir mas os outros que inclusive ele enaltecia as qualidades do índio esses não cooptavam e esses foram eram mortos quando ele viu e reclamou de mulheres indígenas jovens estarem sendo ali mortas o soldado disse para ele mas o que fazer elas parem tanto elas têm tantos filhos e daí ele disse a civilização está sendo exterminada e não tem outra solução isso no passado lá no presente eu desde 97 tenho acompanhado pelo menos uma vez por ano eu vou a Argentina eu sou correspondente especial da AFRA no Brasil da Associação de Filosofia da República Argentina e além disso eu vou em função da Associação de Filosofia e História da Ciência do Conissú e eu fui uma das que fundei e isso foi em 98 e desde mais desde 97 eu já vou lá e o que eu observo nessas ocasiões tá e depois assim com grupos com os quais eu tenho contato é exatamente uma preocupação muito grande nessa exegese que tu falaste não é de um Kant mas é do Michael Friedman é do Warrell são esses autores e essa preocupação em fazer essa análise eu inclusive mexo com alguns porque ao mesmo tempo que são grandes filósofos analíticos eles conhecem muito o tango eu digo vocês são partidos um lado bem passional e o outro bem racional para contrabalançar porque se encontra as duas coisas na mesma pessoa mas eu tenho visto preocupação com essa história mais nos encontros de filosofia e história da ciência aí sim eles fazem há grupos que fazem resgate bem interessantes dessa história da ciência mas em geral no que eu tenho visto atualmente é uma preocupação em estar em dia com digamos assim os grandes polos filosóficos e com esse digamos assim e com um bom respaldo de literatura filosófica contemporânea o que você me diz não estou de acordo não estou de acordo com nenhuma das duas coisas antes de te responder uma coisa que talvez não ficou clara na fala você me fez sentir talvez que o motivo pelo qual eu desenvolvi essa questão da história argentina foi para mostrar como eu acho que essa ideia da filosofia profissionalizada a filosofia técnica é um subprojeto do grande projeto civilizador sarmientiano parece que isso enfim quem acompanhou atentamente inferiu mas eu não disse talvez claramente por isso que eu desenvolvi esse pedaço da história argentina parece que tipicamente o que fazemos na filosofia é parte desse processo civilizador e o que Alberti critica a Sarmiento é Sarmiento não ter feito a dialética da civilização e da barbárie que eu acho que nós também não fazemos ou seja nós achamos que sermos civilizados como filósofos é copiar modelos europeus e isso é não fazer a dialética da civilização barbárie só por via das dúvidas que isso não ficasse claro você me fez sentir que não tinha sido claro bom o tema rosas é um dos temas sobre os quais os argentinos sobretudo os historiadores se debruzaram muito já eles estão cansados dessa polêmica muitos já não querem mais falar de tanto que já se falou e se escreveu sobre rosas e o que eu vou te responder é um pouco nietzscheano portanto pode ser um pouco cruel mas está completamente dentro do nosso assunto os índios faziam os malones são ataques às populações brancas então tinha que haver nesse momento um um exército defensivo disso seria longo dizer quem começou de repente não se sabe mas na época em que rosas toma o poder forte durante esses 17 anos ele tinha esse problema ele tinha que ter um exército que fizesse frente aos índios mas os que são mais simpáticos à figura de rosas entre os quais eu me conto vem a diferença entre uma defesa muito enérgica e inclusive brutal ou seja rosas mesmo que não era indivíduo de mandar outros ele mesmo ia de cavalo com seus homens etc nas incursões contra os índios mataram muitos índios fizeram muitas atrocidades mas acredito eu sempre em um diés de uma defesa muito enérgica que deve ter tido excessos aos montes mas eu acho muito pior o genocídio planificado friamente em um buró durante a presidência de Sarmiento dando plenos poderes ao jovem general Roca para avançar sobre os índios e fazer o que fosse necessário para abrir o caminho da civilização obviamente não estamos falando de coisas objetivas estamos falando de coisas políticas e com muitas paixões mas eu faço uma diferença entre um caudilho que teve que governar um país em guerra civil com o problema indígena no início na primeira metade do século XIX e um governo estabelecido já em 1880 uma coisa assim se não me engano em 1970 e algo que teve uma planificação da matança e do extermínio das tribos indígenas tanto que nas cidades argentinas do sul da Patagônia onde eu estive agora curiosamente tem muitíssimas avenidas que se chamam Julio Arroca que era o jovem general que se enfiou etc e em muitíssimas muitíssimas dessas placas o povo colocou uma coisa tampando e as letras genocida assassino etc e como os argentinos são como você falou meio tango e meio contrário eles também tem umas ruas que se chamam Juan Manuel de Rosas para deixar todo mundo feliz então aí haveria discussões sem fim dar a segunda também não aceito você para derrubar meu argumento você não deveria tentar me mostrar que também tem academia profissionalizante na Argentina na verdade eu deveria ter dito isso e não disse a academia com essas feições que eu descrevi no Brasil existe em todos os países você teria que ter me provado você teria que me provar ainda que no Brasil tem essas outras atividades filosóficas que os argentinos me parece que tem isso é o que faz a diferença mas essa academia inclusive eu acho que é um processo irreversível não sou tão ingênuo de pensar que se pode reverter isso através da reflexão ou de falas como essa esse processo de profissionalização é um fato em todo mundo história filosofia etc e na Argentina também você tem razão nesse ponto de que eu não oferecer isso e não dizer isso claramente você está me obrigando a dizer isso é bom é um implícito importante eu acho que o caso do Feynman o caso do do Sebrelli são pensadores de grande apelo popular estão à margem da academia são extremamente respeitados são muito mais lidos inclusive que os filósofos acadêmicos esse fenômeno eu não vejo aqui acontecendo as sociedades de filosofia paralelas da universidade eu não vejo isso aqui acontecendo é isso 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 o senhor o senhor diz bom existem filósofos no Brasil que não existem são um mecanismo para desvelar esses filósofos e o senhor então diz falar em valores nas instituições e termina dizendo citando a universidade especificamente aos currículos universitários daquilo que o senhor está levantando que aí estão do curso de filosofia eu tenho duas perguntas primeiro é então nesse caso nós temos que a questão política partir para uma reforma aí dos currículos e embora eu saiba que sendo político vai passar por toda essa outra questão que o senhor já mencionou de valores ou seja coisa bem mais ampla do que simplesmente quer dizer uma reforma uma reforma para acontecer tem que acontecer outras coisas mas em tese é um problema político a outra questão é que bom como nós devemos fazer principalmente nós professores de filosofia para na sala de aula a gente não cair no oposto digamos assim do deixar pensar porque muitas vezes a gente vê um falatório em sala de aula não se lê o filósofo e deixa que se fale e a coisa também não é um exercício do pensar é uma repetição sem nenhum critério como a gente fazer se eu tenho deixar que o pensamento aconteça flua não deixar que vire apenas um repetidor e no entanto não cair no oposto disso eu tenho algumas propostas concretas elas são políticas mas são gradativas mas são radicais e eu não tive tempo de falar delas é bom que você tenha perguntado isso na verdade a minha fala tem uma limitação eu sempre me movimentei no plano universitário e é da universidade que eu sempre falo não sei muito bem por exemplo como isso funciona em salas de aulas de segundo grau ou de outros grupos pré-universitários não sei possivelmente aí você tenha que ter um ensino mais BAB mas estou falando já de um rapaz que está na graduação ou uma moça que está na graduação está pensando em fazer mestrado que já fez muitas disciplinas estou pensando mais nessa nessa pessoa e não em uma pessoa muito jovem que começa a ser introducida nessas matérias e aí eu penso que nós professores na universidade nós temos vários papéis e esses papéis são confundidos são tratados todos no mesmo pacote na situação atual por exemplo nós somos pesquisadores escrevemos livros ou escrevendo um livro eu escrevo papers e publico em revistas primeira coisa mas eu sou um docente também eu dou aula eu sou um orientador e eu sou um extensionista ou seja de vez em quando faço alguma atividade para a comunidade só todas essas coisas aí está eu acho que esses papéis são muito diferentes e na situação atual está tudo metido no mesmo pacote o professor pesquisa sobre uma coisa e sobre isso mesmo dá aula e sobre isso mesmo orienta e mais ou menos está dentro do mesmo conjunto a minha ideia é que quando você escreve você pode escrever sobre o que você quiser se você quer passar a vida toda escrevendo o paper sobre Nicolau de Cusa faça não tem nenhum problema por quê? porque isso não envolve o aluno é seu trabalho é seu currículo então se você quiser estudar música medieval foi a coisa mais abstrusa aparentemente mais incrivelmente teórica etc se faz todo seu currículo o problema é na docência e sobretudo na orientação por quê? se aí entra o aluno por exemplo se eu estudo Nicolau de Cusa estou apaixonado mas me toca dar um curso sobre o Renascimento eu não posso dar ao aluno um curso sobre Nicolau de Cusa por mais que seja esse autor que eu conheço muito bem que já escrevi muito publiquei muito não eu tenho que dar um curso sobre todo o período mesmo que eu não saiba tão bem os outros autores e se eu dou um curso de filosofia contemporânea isso já me aconteceu discutir em Brasília por exemplo eu dou um curso de filosofia contemporânea tem pessoas que estão apaixonadas por Heidegger então o curso de filosofia contemporânea deles é um curso sobre Heidegger acho isso muito mal muito incorreto antiético isso aí o aluno tem que saber filosofia contemporânea não tem isso de que o que você sabe é isso aí etc não eu acho que o professor tem que ser um pouco flexível né sobretudo na graduação e dar aula sobre coisas que ele não conhece tão bem assim sobre as quais não publicou etc ele tem que oferecer ao aluno um panorama geral da filosofia contemporânea bom quando você chega ao plano da orientação isso agrava mais ainda por quê? porque na orientação é o aluno que vai escrever um trabalho e não você eu sou totalmente contra esse sistema atual de que o aluno entra dentro das pesquisas do professor e tem que escrever sobre o mesmo as mesmas temáticas de autores que o professor escreve o Oswaldo Porchat aquele famoso discurso aos estudantes da USP conhecem aquele famoso discurso semia culpa que o Porchat fez ele diz com toda razão ao meu ver nós deveríamos escutar mais ao aluno para ver qual é o projeto do aluno claro que isso tem limites eu não vou orientar um aluno em filosofia medieval por exemplo se eu sou um professor eu lido com filosofias do século XVIII 19 e XX eu já orientei trabalho sobre Stuart Mill sobre John Dewey autores que eu não conheço profundamente mas o aluno estava interessado e eu prestei apoio a ele li coisas que eu não conhecia eu acho que o professor da universidade atualmente tem muito medo de perder sua autoridade de aprender com o aluno de ler coisas junto com o aluno coisa que eu acho bonita interessante para ambas as partes atualmente temos muito zelo pela especialidade pelo falar somente daquilo que você sabe muito bem eu acho que isso é calamitoso no plano das orientações então respondendo sua pergunta é uma questão política mas eu começaria fazendo pequenas reformas de atitudes começaria por exemplo mudando tentando de mudar as atitudes dos orientadores tentando mudar as atitudes dos professores da história da filosofia não sei se penso tanto em currícula me parece mais interessante e importante mexer com as atitudes com as práticas universitárias com as mentalidades às vezes você não vai conseguir nada mas às vezes pode conseguir eu já consegui você pode mudar sua própria atitude começa por você mesmo então vai você pode dar ao aluno um ambiente mais descontraído onde ele fica menos amedrontado e apresenta realmente as coisas que lhe interessam uma das primeiras coisas que eu pergunto ao aluno que quer se orientar comigo eu por algum motivo misterioso eu sou muito procurado como orientador eu me acho um péssimo orientador mas eu sou um dos professores que mais são procurados para que eu oriente tem alunos loucos que me esperam até um ano na fila para eu poder orientá-los uma coisa que eu procuraria um outro bom uma das primeiras coisas que eu pergunto e o Lucas está aqui outro dia eu fiz a pergunta para ele também apesar que ele não vai ser meu orientador meu orientando eu pergunto para o aluno por que você escolheu esse tema que você está dizendo uma coisa inicial que vocês vão rir se o aluno entra na minha sala e me pergunta a mim sobre que tema ele vai escrever eu digo fora você não me interessa o aluno tem que ter um interesse ele imagina o aluno entrar na minha sala e me perguntar a mim sobre o que ele vai escrever não é um aluno interessante para mim eu dispenso a segunda pergunta por que você escolheu esse tema e muitas vezes eu descobri ele não quer realmente escrever sobre esse tema ele na verdade está escolhendo esse autor ou esse tema porque é mais fácil vai ter mais biografia vai conseguir orientador mais fácil vai ter mais apoio institucional mas eu tento de chegar ao que realmente eles interessam claro se eles interessam por filosofia chinesa eu vou lhe dizer eu lamento muito mas não posso orientá-lo mas se está dentro das minhas possibilidades eu escuto o aluno você acha que isso é muito difícil de mudar eu não acho que seja tão difícil de mudar é difícil é uma luta eu acho que assim como nós ignoramos muitos filósofos do passado que apareceram e morreram e desapareceram do mapa o sistema atual se arrisca a desperdiçar muitos talentos muita inteligência muitas inteligências por causa desse fechamento dos espaços criativos você vai me dizer com toda razão que tem o perigo contrário que eu já enfrentei encorajar o aluno não tem talento para fazer a minha resposta aí é muito dura eu não entendo porque eu sou escolhido como orientador e porque os alunos gostam de mim como professor porque eu sou um indivíduo que reprova muito aluno e todo mundo sabe disso então aí eu assumo a autoridade não o autoritarismo do professor se o indivíduo entrou em um projeto sem saída eu o reprovaria ou falaremos de tal maneira que ele mude alguma coisa etc etc várias britos fracassou por que um orientador meu não pode fracassar aí todo o sistema universitário para você não deixar passar um trabalho frouxo você encorajou você se enganou não me parece que seja nada radical nem muito difícil de fazer a minha parece que há uma espécie de marasmo as pessoas seguem uma série de moldes sem pensar muito neles mas muitas coisas se poderiam fazer para para que as coisas fossem melhores me parece eu teria muitas perguntas que evidentemente não cabem aqui mas eu recentemente estive numa banca em Belo Horizonte de um mestrado onde uma aluna do Margut trabalhava sobre um romance de Clarice Lispector ligado a questões de filosofia da religião então era tão perigoso fazer isto que ela para se defender então combinou com o Margut de usar a Kierkegaard como um clássico se o Kierkegaard diz então a Clarice Lispector também pode dizer então veio a situação engraçada irônica e a dificuldade do Margut depois na hora da avaliação é que nós queríamos dar 10 como nota para essa aluna a Virgínia Figueiredo e eu e ele tinha medo o que vão pensar os colegas se virem que vocês deram 10 para essa moça então o que eu acho é o seguinte o que conviria talvez apurar um pouco mais na sua exposição pelo menos o que eu senti falta é aqui no pensamento brasileiro faltou uma certa periodização mesmo no trabalho acadêmico eu diria eu estou no métier México filosofia há 40 anos vamos dizer assim então eu acho que seria importante diferenciar no Brasil uma fase em que era praticamente proibido fazer filosofia era completamente desestimulado nos anos 60 quando a filosofia era para dizer em linguagem heideggeriana inútil e subversiva então era perigoso fazer filosofia não havia nenhum incentivo a gente entrava numa livraria e via William James Will Durant Aurora e Joliver era o que se via nas livrarias de filosofia sempre os mesmos livros então nessa fase não havia incentivo nenhum para se fazer filosofia pós-graduação era só em São Paulo e Rio duas universidades coisa assim aí veio uma outra fase talvez com os anos 80 quando surge uma tentativa da CEAF depois a Ampof que é de pós-graduação portanto institucional e que há uma tentativa de uma hegemonia de um certo tipo de fazer filosofia filosofia tem que ser feita com qualidade a moda uspiana ou coisa parecida então há um rigor excessivo certamente uma tentativa de dominação quando o Gianotti dizia eu acho que não se deve apoiar uma pesquisa sobre Cusanos ou coisa assim e se deve apoiar tal e tal autor então há uma maneira assim muito opressiva e eu acho que hoje nós vivemos em um outro ambiente em que trinta e tantos cursos de pós-graduação produzem trabalhos em muitas áreas muitos autores muitas influências em muitos estilos se escreve ensaios se escreve tratados se escreve aforismo se escreve de muitas maneiras então há uma riqueza que talvez a gente não levou em conta ou que na tua exposição não ficou bem acentuada quer dizer agora eu considero que certamente é um ganho quando a gente consegue se treinar se exercitar num trabalho acadêmico não necessariamente fechado como você colocou e em múltiplas alternativas então eu considero que o Brasil está ganhando nessas últimas décadas está crescendo para onde nós vamos eu não sei dizer e eu não tenho assim essa preocupação tão do viés de que o nosso pensamento tem que vir desde o Brasil só para concluir uma observação era o Silvio Romero que dizia que a metafísica é uma ciência muito linda mas que tinha três pressupostos para se dedicar à filosofia a gente precisaria ser velho rico e alemão e como ele nunca realizaria duas dessas condições ele não faria metafísica isso me parece parecido com aquela ideia que tu apresentaste antes do Argentina mas isso também diminuiu durante muito tempo a força do brasileiro para se dedicar a uma filosofia um pouco mais disciplinada para não dizer mais rigorosa então eu estou vendo assim a coisa um pouco mais matizada talvez do que tu colocaste mas são só algumas observações posso responder? eu também não concordo muito com o que você falou só com uma coisa que você falou por último concordo e acho que é importante dizer hoje essa noite realmente você tem razão de que não se deve forçar isso ou seja se na realidade de um país ou de um grupo de países não apareceu uma determinada atividade humana isso deve estar mostrando alguma coisa então é um pouco às vezes me sinto assim no grupo quando eu discuto no grupo Google me sinto como se eu estivesse forzando as coisas dizendo tem que aparecer filosofia no Brasil tem que haver isso você tem razão de repente como disse um membro do grupo o Brasil pode ser o lugar da ausência da filosofia em um sentido profundo então tudo bem aí isso seria um resultado importante que a gente atingiu mas eu acho que isso tem desdobramentos eu acho que então a universidade teria que dizer claramente que não está interessada na formação de filósofos como Wittgenstein como Heidegger como Nicolau de Cusa foram que está apenas interessada e isso é legítimo em profissionais competentes que mantenham acesso ou interesse pelas questões filosóficas há muitos que pensam assim inclusive do grupo se alguém que é filósofo vai sê-lo à margem da academia que a academia não forma filósofos mas eu acho isso uma concessão e tanto que se a universidade não está interessada em formar filósofos formar pensadores de onde que eles vão sair e perguntaria provocativamente quais são os filósofos os pensadores que surgiram dessa dessas atividades filosóficas dos últimos 20 30 anos já não temos perspectiva histórica suficiente para avaliá-los etc quem são onde estão não vejo que essas figuras existam uma figura por exemplo como Tobias Barret Tobias Barret a meu ver escreveu coisas que às vezes me desespero ler ou Mario Ferreira dos Santos ele diz umas coisas sobre a lógica simbólica moderna que me dá vontade de matá-lo não obstante isso eu considero um filósofo por causa da atitude do envolvimento isso que eu falei antes quem são os filósofos me digam que a universidade formou nos últimos 30 anos isso não é um desmerecimento de tudo o bom que se faz na universidade estamos falando não de apenas comentadores imagine que Spinoza tivesse falecido poucos poucos anos poucos minutos poucos anos depois de ter feito os primeiros trabalhos que ele escreveu que estavam muito influenciados ainda pelo cartesianismo se não tivesse tivesse morido antes de fazer a ética não saberíamos dele não teria chegado o nome dele até nós ou se Nietzsche tivesse falecido no seu período wagneriano Schopenhaueriano dificilmente o consideraríamos só por ser um bom comentador de Schopenhauer não quer dizer que esse trabalho não seja bom eu tenho muita admiração por esse trabalho eu faço também trabalho erudito o ano passado me deu um interesse por filósofos medievais e renascentistas não sei de um surto a mim de erudição e comecei a estudá-los junto com especialistas lá em Brasil e foi uma coisa muito boa uma lacuna que eu tinha da história da filosofia adoro fazer esse tipo de trabalho e não sei se isso ficou claro no que eu estou dizendo nada do que é feito é suprimido eliminado ou mudado está perfeitamente bem como está inclusive fazer comentários e exegesis é uma parte da filosofia que eu almejaria que existisse na nossa sociedade mas eu acabei a minha fala dizendo o que hoje é um destino tem que se transformar em opção não sei se vocês captaram isso mas o que está está muito bem como está está ótimo só que eu me parece que falta um espaço para outros tipos de trabalho que realmente eu não seria nada otimista me parece que eles são desencorajados não por normas explícitas mas pelas práticas por exemplo você vê os programas dos congressos de filosofia nacional não quero me enganar mas eu acho que não há praticamente nenhum trabalho sobre autores brasileiros e autores latino-americanos e não há nenhum trabalho onde o expositor apresenta as ideias dele você vê só mesas Heidegger mesas Wittgenstein mesas de medieval etc eu posso voltar muito animoso de um congresso desse ter ouvido muita coisa boa mas me parece que não há motivos para ser extremamente otimista com essa situação acho que falta alguma coisa o que está está perfeitamente bem não suprimiria nada ao contrário estimularia essa é uma maneira de se relacionar com o pensamento europeu é isso perfeitamente legítimo e respeito da periodicidade só rapidinho também não seria muito já se sabe que a nossa diferença é que você é muito mais otimista que eu nem tudo eu não seria tão otimista no sentido de dizer saímos das trevas da ditadura militar e as nossas livrarias se encheram de livros isso é tudo muito bom mas também são acontecimentos traumáticos que tem que ser devidamente ponderados por exemplo não na tua intervenção agora mas eu já ouvi muitas vezes falas que parecem colocar esse período obscuro como uma espécie de trava de obstáculo até de pretexto de ser viu tivemos a ditadura militar então isso também na Argentina se faz por isso que não podemos fazer a conta e dizer quais são os pensadores porque houve esse período não obstante nos piores momentos da história da Alemanha houve grandes pensadores isso não foi um pretexto para os alemães pensarem para os ingleses franceses pensarem etc eu não sei eu acho que é muito não me convence isso abandonamos a década de 60 e entramos numa década de 80 onde os cursos de postura de educação aumentaram de número e a nossa bibliografia se multiplicou isso é muito bom mas não é suficiente gostaria de retomar a sua tese de fundo que é a tese de que o fenômeno que você identifica na filosofia brasileira teria vindo do projeto civilizatório e que ele teria sido responsável em alguma medida por isso a comparação entre o Brasil e a Argentina justamente a propósito desta tese parece não te ajudar porque você mostrou com muito mais detalhes no caso argentino como é que esse projeto se efetivou do que no caso brasileiro mas justamente foi na Argentina que você elencou exemplos de que existe uma vida intelectual fora da academia então é preciso acho que colocar algum outro elemento para compreender o fenômeno brasileiro e nessa minha intervenção era chamar atenção para esses elementos parece que também o caso escolhido no Brasil é um caso que resistiria a uma comparação com outras áreas que é o caso da filosofia você mencionou outros pensadores aquilo que você consideraria filósofos na história brasileira em que os filósofos não contam como filósofos e se nós pensarmos de onde é qual é a proveniência veremos que as escolas de direito produziram esses tipos de pensadores da identidade nacional veremos que há uma escola que chega até os nossos dias que perpassa toda a formação do diplomata dos brasileiros é uma escola forte e para mim de fato era desconhecido até 15 anos atrás de perceber bom ali há pessoas que estão dedicadas a isso etc o que eu quero dizer com isso que há elementos talvez sociológicos a ponderar que flexibilizam um pouco a sua colocação porque o viés para a filosofia dá a impressão de que faltam no Brasil os pensadores do Brasil talvez falte na comunidade filosófica atual isso por elementos sociológicos que também poderiam ser trazidos um deles você mencionou muito rapidamente mas é muito importante esses outros países tinham uma história de universidade muito mais antiga e portanto nós temos que pensar que as oligarquias estavam já desde sempre ligadas um pouco às universidades e no Brasil isso não se deu dessa maneira mas enfim se nós olharmos hoje inclusive veremos que em outras áreas a infelicência do pensar o Brasil não é tão difícil quanto na filosofia o Álvaro mencionou a história recente da filosofia e acho que ela pode ter muitos elementos explicativos de porque na filosofia é assim mas talvez nós estejamos em descompasso com algumas outras áreas que historicamente tiveram mais presença e continuam tendo esta manifestação então não sei eu queria flexibilizar um pouco porque a imagem parece muito pelo viés do filósofo que talvez não fosse aquele que deveria ser cobrado por excelência por isso embora você acho que tem razão em cobrar que deve haver algum espaço na filosofia brasileira para que isso aconteça e nós devemos nos perguntar porque que não aconteceu e acho que a história recente revela um pouco estas razões sim mas enfim só para retomar o ponto talvez a sua tese de civilização e barbárie não seja uma tese que explique o fenômeno como Adriano como você mesmo disse ao me apresentar estas questões são coisas que estou pensando agora faz poucos anos então é tudo bastante conjectural então eu tenho realmente que aperfeiçoar essa tese inclusive pelo meu conhecimento pouco profundo da história do Brasil eu tenho lido muito mas eu me sinto inseguro ainda por exemplo para explicar porque sendo que Argentina foi um país que formulou claramente a dicotomia através do clássico de Sarmiento Facundo e toda uma discussão que houve no século XIX Alberti etc. sobre isso porque a mim me parece que o Brasil acabou ao longo dos anos realizando melhor esse projeto civilizatório que a Argentina não sei se isso ficou claro o Brasil realizou melhor o projeto civilizatório que a Argentina esse não é meu ponto ou seja aqui como Álvaro falou tem melhores pós-graduações que na Argentina as pós-graduações brasileiras são as melhores de Latinoamérica só que esse não é o problema ou seja isso eu não sei a explicação porque quais são os fatos históricos que determinaram que o Brasil passasse para a frente de todos os outros países ibero-americanos que eu conheço tanto no aspecto econômico a economia argentina continua em crise permanente a Argentina não consegue encontrar um plano econômico para o país desde que eu era uma criança até agora enquanto que o Brasil parece bastante bem colocado nos eixos segundo os especialistas economistas políticos etc. o Brasil está bem na frente dos outros países o que eu espero não ter sido tão sutil se vocês não entendem que esse não é o problema ainda dentro das minhas categorias a Argentina poderia ter uma melhor filosofia que o Brasil mesmo com o processo civilizatório incluído a parte econômica andar melhor no Brasil que na Argentina coisa que a mim me parece um fato não se pode nem comparar as economias dos outros países por exemplo o qual vai me dar umas brigas com os marxistas que os marxistas colocam em conexão a questão econômica com a questão cultural de uma maneira que eu não faço então quando o Álvaro falava de pós-graduações etc. isso para mim é uma coisa notável um progresso tem que ser considerado mas não é o decisivo é um aspecto mas não é o que temos mais pós-graduações que o vizinho então nossa filosofia está melhor não por esses motivos que eu elenquei eu acho que finalmente eu vou dizer uma coisa talvez que te faça rir um pouco mas talvez um analítico ria um pouco disso aí mas me parece que pelo fato de Argentina ser um país que não consegue funcionar que não consegue se achar no plano econômico no plano social tem muitos problemas que o Brasil superou torna o país mais trágico mais mais reflexivo acerca da da própria da própria terra isso faz com que exista essa reflexão marginal que a mim me agrada muito e que eu não vejo aqui inclusive aqui eu vejo um certo esse otimismo das palavras do Álvaro de que as coisas estão indo bem estão no bom caminho e que há sinais de que estamos progredindo isso é exatamente a ideologia da civilização sem dialética ou seja estamos deixando a barbárie para trás estamos no caminho certo não é o que o Brasil diz sobre os outros países como a Venezuela etc diz isso nós estamos no caminho do progresso estamos no bom caminho e a filosofia não está desvinculada desse processo me parece desses grandes processos econômicos e sociais eu acho que aí há sutilezas de pensamento que levar em conta não se pode ser linear nisso aí sutilezas paradoxas ou seja o país que está melhor econômicamente e tem as melhores pos-relações pode não ser o que está dando as melhores reflexões filosóficas isso são coisas que a gente tem que pensar não? ficamos com o óbvio agora você tem razão de que há muitos furos furos históricos estou pesquisando isso é muito conjectural ainda mas esse projeto civilizador na Argentina não deu certo totalmente na filosofia a Ana Carolina viu que há uma academia na Argentina mas acho que a academia brasileira é melhor reprodução do que é feito na filosofia analítica nos outros centros sim, sim, é verdade é, não está vinculada a academia mas tem essa característica mas eu como academia eu prefiro a brasileira a brasileira funciona melhor os cursos de pós-relação além de serem mais antigos funciona melhor como cursos são melhor fiscalizados avaliações funcionam melhor eu acho que isso está muito bem aqui mas eu acho Cabreira que em termos de digamos assim de 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 massa crítica a Argentina está bem melhor do que nós mesmo se nós restringirmos só a filosofia tu vai ver que em geral os professores argentinos apesar de terem que lecionar em mais de uma universidade eles estão muito mais atualizados do que está ocorrendo no mundo então num certo sentido academicamente eles estão com 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 esse traço melhor do que nós eu acho que eles não são mais atualizados que profissionais brasileiros olha eu digo massa crítica em termos assim na média isso é diferente massa crítica e estar muito atualizado nas biografias são coisas diferentes não mas eles em geral estão os argentinos podem ter melhor massa crítica mas o domínio da literatura é melhor aqui ah não aí eu vou discordar contigo isso é muito bom um indivíduo como Henrique Dussel por exemplo que é um filósofo que aqui é palavrão simplesmente não é apesar que é o filósofo latino-americano mais citado na Europa e no mundo inteiro pelo amor de Deus se um especialista em Heidegger brasileiro que sabe Heidegger assim como manda o figurino vê as interpretações que Dussel faz do Heidegger meu Deus do céu ele dá uns saltos hermenêuticos assim impressionante ou seja o cuidado que se tem aqui com as fontes com os livros com as fontes em línguas originais mexicanos os argentinos os uruguaios estão longe de fazer aqui há muito primor com isso muito cuidado com o texto etc isso é o que funciona muito bem aqui eu acho que é melhor que nos outros países mas é polêmico tá bom muito obrigado tá bom Obrigado.